Olá, tudo bem? Começamos mais um programa Assembleia no Ar comigo, Bárbara Passos. Eu sou o Trajano Budola e o nosso tema de hoje é o direito dos animais, defesa dos animais, né Bárbara? Exatamente, por isso recebemos aqui o juiz Vicente Ataíde. Ele também, ele participou de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa que foi promovida pelo Gora do PDT e pelo Alexandre Amaro do PSL que onde foi debatido, né Trajano, aí justamente as causas e os direitos animais. O doutor também, além de ser juiz federal, é doutor em direito processual e especialista em direito animal. Bem-vindo, obrigada pela participação. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite que me foi formulado de vir aqui à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Agradecer a você, Bárbara, ao Trajano, aí pela oportunidade de vir desenvolver esse tema que é inovador e que é de suma importância do conhecimento público. Aqui na audiência pública, o senhor chegou a comentar, né, sobre o projeto de lei na Câmara e no Senado Federal que abrange todos os animais de forma universal, tanto silvestres como domésticos, que diz que os animais são qualificados como sujeitos de direitos. Com isso, então, terão o direito de ser defendidos como tal. Não podem mais ser tratados como coisas. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar mais sobre essa proposta. Muito bem. Nós estamos passando por um momento muito importante, que é o reconhecimento de uma nova disciplina do direito, que é o direito animal, que ela é separada, ela vai se separando do direito ambiental na proteção dos animais. Claro que o direito ambiental também se preocupa com os animais, mas dentro daquela perspectiva ecológica, né, da importância dos animais como espécie para a preservação da biodiversidade e do equilíbrio ecológico. Já o direito animal, ele se importa com o animal como indivíduo, dotado de valor próprio, de dignidade própria, que é derivado daquilo que nós conhecemos, é um termo bem da moda, né, a sensiência animal. Ou seja, os animais, como nós, seres humanos, têm capacidade de sentir dor, de sofrer, não apenas o sofrimento físico, como o sofrimento psíquico. Sim, muito. Basta, quem tem cão, quem tem gato, quem tem um animal de estimação, sabe muito bem. Animal sente depressão, sente angústia, sente medo. Sente ciúme. Sente frio. Ciúme, né, bem lembrado por você. Enfim, são todos esses elementos que congregam a denominada sensiência. Pois bem, essa sensiência, ela já não é um dado científico que a ciência já comprovou há muito tempo, mas que a nossa Constituição Federal de 1988 e as Constituições Estaduais a partir de 89 incorporaram no seu texto implicitamente na medida em que as Constituições proíbem as práticas cruéis contra animais. E é exatamente a partir desse texto constitucional que o direito animal no Brasil está, a cada dia, se desenvolvendo mais, né? Então, notem, ele se separa do direito ambiental porque aqui no direito animal, o animal importa por si só. Como ser. Como ser vivo. Como uma pessoa. Como uma pessoa. Muitos defendem essa perspectiva de que os animais poderiam, inclusive, ter reconhecido uma personalidade jurídica para usufruir de direitos como, de direitos que sejam peculiares a eles, obviamente, mas que sejam indispensáveis para a proteção da dignidade própria que os animais têm. Esse é o objeto do direito animal, vejam que é bem diferente da perspectiva ecológica. E que agora, você bem frisou, Bárbara, o Congresso Nacional já deu um passo importante no sentido de reconhecer a senciência expressamente em termos legais, reconhecer que os animais são sujeitos, não são coisas e que, portanto, devem usufruir de um catálogo mínimo de direitos fundamentais. A proteção através de direitos é uma proteção muito mais reforçada do que você proteger o animal apenas com um objeto que precisa da nossa compaixão. O PL 27, 2018, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, recebeu emenda no Senado, restritiva, mas foi aprovado para dizer que todos os animais são sujeitos de direito e que têm o direito, inclusive, de serem protegidos perante o Poder Judiciário. O senhor, inclusive, sugeriu a criação aqui no Paraná de um código de direito animal. Esse é o detalhe. A proteção dos animais, ela é, a Constituição estabelece aquilo que nós chamamos de competência concorrente. Isso quer dizer o quê? Que tanto o Congresso Nacional como as Assembleias Legislativas podem produzir leis. Tanto as municipais quanto os estaduais. E também os municipais, porque os municipais também têm interesses locais de proteção, de políticas municipais de proteção aos animais. Mas, sobretudo, União e Estados, eu gostaria de frisar, os Estados podem legislar abertamente para a proteção dos animais, inclusive, indo além, avançando a legislação federal. Vejam, o PL 27 ainda não foi aprovado. Nós não podemos saber se ele vai efetivamente ser sancionado pelo Presidente da República. É um processo mais longo. Ele já foi aprovado na Câmara e no Senado. Mas, como houve emenda no Senado, ele teve que voltar para a Câmara apenas avaliar a emenda que foi feita pelo Senado Federal. Mas, mesmo aprovado definitivamente na Câmara, ele vai ter que ir à sanção presidencial. E nós temos alguns receios pelas posições que o atual governo federal tem em relação à proteção do meio ambiente, à proteção da fauna como um geral. Então, eu quero dizer a vocês, eu não conto com este PL 27. Eu conto mais com a sensibilidade dos nossos deputados estaduais. Por isso é importante essa mobilização. Essa audiência pública que eu participei algumas semanas atrás aqui, a iniciativa do deputado Gora, me deixou muito esperançoso. E não só eu, tenho certeza, como membro da academia, mas todos aqueles que têm algum tipo de preocupação com os animais. Porque deu para perceber a sensibilidade que o legislador estadual tem para essa temática. E quando eu propus... E encurta também o processo de... É muito mais ágil, sem sombra de dúvidas. E nós temos realmente, com a Assembleia Legislativa do Paraná de hoje, nós temos condições de realmente avançar no Estado do Paraná e dar o exemplo para outros estados e, por que não, dar o exemplo para a própria União, para o próprio Congresso Nacional. Os estados, com a sua competência legislativa própria, eles são os grandes laboratórios de experimentação das vanguardas. E isso precisa sempre ser ressaltado. A legislação estadual, ela não é perfumaria. A tarefa dos deputados estaduais é de lançar as inovações. E com esse quadro de deputados estaduais que nós temos hoje, eu senti que nós temos como dar um exemplo para o Brasil. E não ficar atrás de estados como Santa Catarina, que ano passado já introduziu em lei que cães e gatos são sujeitos de direitos. Vejam, Santa Catarina já diz isto na sua lei estadual de proteção animal e também não precisamos ficar atrás do Estado da Paraíba, que tem, escutem isto, Bárbara e Trajan, nós temos o Estado da Paraíba, a lei mais avançada do mundo. É impressionante. Em termos de proteção animal. Por quê? Porque é a primeira lei, em sentido formal, a catalogar direitos fundamentais para animais e não apenas para cães e gatos. E a gente pode dar um exemplo de quais são esses direitos? O mais importante que eu vejo nesse momento, aqueles direitos básicos, que estão ligados à essência da vida. O direito à alimentação. Abrigo. Abrigo, bem lembrado. O direito a ter um repouso. Os animais que são utilizados no trabalho têm direito a uma limitação de jornalismo de trabalho. Os animais de tração das camotas. Exatamente. Daí não são só os pets, são os animais de trabalho. Perfeitamente. É universal a proteção. E também é sempre importante, porque nas audiências públicas eu tenho percebido a presença dos médicos veterinários. E o Código da Paraíba, no artigo 5º, inciso 4, estabelece que é direito fundamental dos animais a proteção veterinária. Que os médicos veterinários, eles são os guardiões, os primeiros guardiões dos direitos fundamentais dos animais. É uma rede de saúde. Isso é civilização. Isso é civilização. Isso deveria ser já um direito óbvio, né? Evidente. Nós estamos caminhando. Essa obviedade que nós temos que mostrar. Que todos os animais, não apenas cães e gatos, galinhas, porcos, vacas, bois, animais silvestres que estão no seu habitat, ou mesmo em cativeiro, todos são sencientes, todos sofrem, todos precisam ter respeito e consideração por parte dos humanos. E a melhor forma, a forma mais civilizada da gente mostrar os nossos direitos é concedendo um catálogo mínimo de direitos fundamentais a todos os animais. Podemos começar com um princípio de gatos. Seria um direito da existência, né? Sem sombria e dúvidas. Agora, doutor, o que o senhor considera como maus-tratos? É, a lei, hoje nós temos várias, várias maneiras, não existe na legislação um conceito geral do que seja maus-tratos, né? Uma coisa certamente é, é ofensas à integridade física ou integridade psíquica. Nós temos um decreto, veja só que interessante, ainda em vigor, de Getúlio Vargas, o decreto 24, 645 de 1934, que foi a primeira, apesar do nome decreto, ele lá era uma lei, na época foi a primeira parte do governo Vargas após a Revolução de 30, que é considerado o primeiro estatuto geral de proteção dos animais. E ele, no seu artigo terceiro, cataloga uma infinidade de hipóteses de maus-tratos. Se não passasse isso, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ano passado, editou a Resolução 1236, também catalogando uma série de hipóteses de maus-tratos. Por exemplo, me permitam, nesses dois atos normativos, por exemplo, a engorda forçada de animais é considerado maus-tratos. Por isso eu não tenho dúvida de dizer, foie gras é ato cruel. A produção do foie gras tem que ser proibida. Lamento, não há aqui como fazer concessões. Não há produção de foie gras como não há produção de carne de vitela, do bebê, do bezerro, que é confinado, submetido a uma alimentação que não é adequada para o seu desenvolvimento, é abatido com pouco tempo de vida, ele não pode se mexer para não contaminar a carne, para não endurecer a carne. Para engordar o mais rápido possível. Estas práticas são cruéis, e essas são cruéis desde 1934. Então, existem já, na própria legislação, fatos que já podem ser utilizados para afirmar que são maus-tratos. Não precisamos inventar, Bárbara, não precisamos inventar mais nada. De qualquer forma, todo médico veterinário que é comprometido com o seu dever fundamental de guardião de direitos fundamentais dos animais, é a pessoa mais habilitada. para olhar o caso, olhar os fatos e dizer, aqui tem maus-tratos. Mas com esse olhar que é imposto pela Constituição, que é o olhar de guardião dos direitos fundamentais dos animais. Perdão, doutor, mas assim, se uma pessoa verificar, né, alguma situação de maus-tratos, deve ligar para o 181, diz que denúncia, fazer denúncia? Aqui, Bárbara, nós temos um privilégio. O Estado do Paraná, como eu disse, nós temos uma estrutura invejável. Nós temos um protocolo integrado, que foi uma iniciativa da Escola Superior da Polícia Civil do Estado do Paraná. Eu participei deste protocolo envolvendo Secretaria do Meio Ambiente, envolvendo a Polícia Civil. Eu sou da Justiça Federal. Fui lá como membro da Associação dos Juízes Federais do Paraná. médicos veterinários, a medicina veterinária legal, os peritos médicos veterinários tiveram presentes para organizar um protocolo de atendimento. O que o cidadão tem que fazer quando ele presencia os maus-tratos? O 181 é o canal fundamental para esse desenvolvimento. E a nossa Polícia Civil, ela tem demonstrado estar habilitada, capacidade, com delegados de polícia, eles estão, os delegados de polícia civil do Paraná estão indo dar aula na Universidade Federal do Paraná, meu convite para dizer como é a repressão dos maus-tratos. Os alunos precisam saber disso. Isso é uma grande evolução. É uma grande evolução. O senhor tem visto essa evolução? A cultura está mudando nesse sentido? Me permitam um caso particular. Esse ano, a Universidade Federal do Paraná, que tem mais de 100 anos de história como universidade, pela primeira vez instituiu uma disciplina no currículo pleno da Faculdade de Direito, chamada de tutela judicial dos animais, ou seja, como defender os animais perante o Poder Judiciário. A partir desta iniciativa, nós estamos já na segunda turma, formando a segunda turma de estudantes de direito, e não só de direito. Estudantes de medicina veterinária, ciências biológicas, zootecnia, são meus alunos lá na Universidade Federal do Paraná, nesta disciplina, que liga o processo com o direito animal. Nós elaboramos hoje um portal, que é o portal do Programa de Direito Animal da Universidade Federal do Paraná, se me permitam divulgar, é o www.animaiscomdireitos.ufpr.br. É um site público da Universidade Federal do Paraná. A gente vai colocar no nosso GC para os telespectadores poderem anotar. Exatamente. E que permite que qualquer pessoa acesse um amplo material para conhecimento do direito animal, artigos científicos, perícias técnicas, modelos de petição, como reclamar de maus tratos perante a Polícia Civil. Tem um formulário para você preencher, para que se quiser fazer formalmente, como fazer uma ação judicial, orientações, julgados, indicações de cursos, de simpósios. Ou seja, é o primeiro site no Brasil que congrega o material necessário para todas as pessoas que querem passar da simples compaixão para a esfera da defesa dos direitos fundamentais dos animais. E isso só é possível através de uma mudança de cultura. As pessoas estão interessadas a respeito desse tema. Que bom, né? Isso é muito bom. O nosso tempo sempre é curto aqui no programa, doutor. A gente, infelizmente, tem que encerrar, mas ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta que é um assunto polêmico, que está em debate aqui na Assembleia, em tramitação, um projeto do deputado Luiz Fernando Guerra, do PSL, que quer proibir o comércio de animais em pet shops. Como é que o senhor avalia? Como eu disse, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná tem deputados muito valorosos e que estão sintonizados nesse momento que não é só do Brasil, mas é um momento mundial de reconhecimento da dignidade animal. de que os animais, é uma frase, os animais não são coisas. Não são, não constituem, não são de madeira. Eles sentem. E por isso não podem ser tratados como bens móveis, que sejam simplesmente objeto de compra e venda, de doação, de herança. Esse projeto, eu tenho certeza, tem que ser apoiado. Eu deposito a minha confiança na legislação estadual. Eu acho que nós podemos, como Santa Catarina fez, como a Paraíba fez, o Estado do Paraná pode entrar para a história com o Estado, com a legislação mais avançada, não só de proteção, mas de reconhecimento da dignidade e dos direitos fundamentais dos animais. Muitíssimo obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. As portas estão abertas, a senhora é sempre bem-vinda. Exatamente, volte sempre. Valeu, muito obrigado. A gente fica por aqui, até a próxima. Lembrando que você acompanha a nossa programação, além da TV Assembleia, pelas nossas redes sociais, pelo www.assembleia.pr.leg.br. Um forte abraço, até a próxima.